Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer mais uma dinâmica. A dinâmica de hoje também é muito interessante. Nós vamos falar sobre a má influência. Como está a nossa vida? Será que nós estamos influenciando? Ou será que nós estamos deixando ser influenciados? Então é essa dinâmica. Bom, mas antes da gente começar, eu quero pedir meu irmão para você já deixar aquele like aí. Me ajude a compartilhar os vídeos, se inscreva no canal. Se você ainda não conhece este canal, meu irmão este é um canal de dinâmicas e cada dia. Para você daí na sua célula, no seu grupo de jovens. Também temos pregações, temos mensagens bíblicas, reflexões na Bíblia. Tem muita coisa bacana aqui no canal. Meu nome é pastora Reina. Muito obrigada pela sua presença, participação aqui neste canal, tá bom? Hoje nós vamos estudar o livro de Salmo no capítulo 1. Mas antes da gente começar, você já deve estar estranhando. Temos o amaranja, o balão cheio, né? Nós vamos fazer a dinâmica. Mas eu peço só mais um pouquinho de paciência. Vai rodar a vinheta aí. Fica quietinho. Não se parei meu irmão que já já a gente volta, tá bom? Roda a vinheta aí. Hoje nós vamos falar sobre a má influência. Vamos ver o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 1. Vamos lá. Diz o seguinte. O que não se juntam, presta atenção, com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Até aí tá bom. Mas quem me diz aqui? Coisas que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Então é aí que está a questão. Será que estamos influenciando ou será que estamos sendo deixados de influenciar pelo que é mal? Pelo que não é de Deus, pelo que não agrada a Deus. É como vocês falam, meu irmão, com essas nossas vidas. E essa laranja, na verdade eu não vou usar a laranja, só coloquei aqui. Para vocês verem a casca de quem que eu uso. É uma casca de laranja, tá bom? Você vai usar somente o pedacinho da casca. Então é como se esse pedacinho, essa casca fosse o que é mal. Fosse eu. E aqui é as nossas vidas. Então, nós temos que influenciar. Nós não podemos deixar as coisas mal influenciar as nossas vidas. Bom, você pode ter amizade com o dono. É claro, temos que ter. Porque temos que influenciar essas pessoas. Mas você não pode deixar o que essas pessoas fazem. Atravessar a sua vida, o seu coração, a sua santidade. Ferem a sua santidade. Temos que buscar uma vida de santidade ao Senhor todos os dias. Por exemplo, eu vou explicar. Você é convidado para você tomar um copo de cerveja. Você pega, tudo bem só hoje. O vinhozinho, tudo bem só hoje. Não tem problema. O cigarinho, tudo bem só hoje. Ah, vamos ali. E aí começa. Aí começa. Tudo bem só hoje. Não tem nada a ver. Só um dia, não tem nada a ver. Só um dia, não tem nada a ver. E aí quando você vê, quando você olha. Cadê o exemplo? Cadê o preferencial que você é? Né? E aí você não influenciou ninguém. Pelo contrário. Você deixou essas pessoas influenciar você. Influenciar a sua vida. Né? Então, não cumpriu o seu papel como cristão. E é assim que acontece, meu irmão. Quando nós não deixamos, quando nós não influenciamos, deixamos influenciar. De duas ruas. Ou você influencia ou você deixa se influenciar. E é assim que acontece. O pecado ele... O pecado ele... Tá até assim que... Vem comentei a falar. O pau estourou. Mas é assim. Nossa. É assim. Né? Temos que influenciar. Mas como eu ia dizendo. É assim. O pecado vem. E aí quando eu tava feitando a laranja, eu ia falar. O pecado vem. Vem de mansinho. Vem como não tem nada a ver. É só hoje, não tem nada a ver Isso não faz mal E quando olhamos Estoura Quando olhamos, já é tarde Quando olhamos, em vez de influenciar Somos influenciados Quando olhamos Já foi Aí meu irmão, aí não adianta Aí não adianta você querer pegar o evangelho Aí não adianta você Querer dar uma divisão Aí não adianta, não adianta Porque você teve essa chance de influenciar Não influenciou, pronto Foi influenciado Aí não adianta, aí é onde as pessoas falam Cristão igual ele Crente igual ele Igual fulano, igual ciclano Ser crente igual ele, eu não quero Né Então, Deus, ele nos dá a chance Sabe, de podermos influenciar Nessas pessoas Através de que? Através do nosso testemunho Através da nossa vida Né Que o Senhor nos dá essa chance Então, com que venhamos Ser um referencial Onde quer que fomos Com que venhamos Influenciar as pessoas Com que venhamos Através de nós As nossas vidas As pessoas tenham a vontade De conhecer o Jesus Que a gente serve A conhecer o Cristo O Deus que nós servimos Amém? Porque nós Cristãos Não venhamos Envergonhar o nome do Senhor Porque uma vez Um erro Aí já era Infelizmente É assim Né Então, temos que vigiar Nós que estamos Temos que andar Sempre vigilantes Para não escandalizar O nome do Senhor Então, é essa dinâmica Espero que tenha gostado Olha Se você não conhece o canal Ou já conhece Então, se inscreve aí Deixe aquele like Tá bom E a gente compartilha Muito obrigada De coração Pela sua presença Participação Neste canal Também comente aí Se você quer Que faça alguma novidade Algum fato novo Tá bom Estou aí à disposição Para levar a palavra Do Senhor Adiante E assim Vida Serem alcançados Através deste canal Muito obrigada De coração Um beijo enorme Tchau